Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber se pode abrir conta poupança na caixa com restrição no nome, muita gente com essa dúvida. A conta poupança que vai servir pra você economizar dinheiro, é isso mesmo, você deixando seu dinheiro por no mínimo 30 dias. No dia seguinte, após completar 30 dias, você vai obter um pequeno rendimento, eu digo pequeno porque o rendimento da poupança não é alto, tá? Mas a poupança é justamente pra isso, guardar dinheiro e ter o rendimento que vai derivar desse dinheiro que você deixou guardado, tá? Não é pra quem quer movimentar a conta, obter cartão de crédito, empréstimo, enfim, a conta poupança é pra quem quer juntar dinheiro. Mas será que você consegue abrir uma conta poupança com o nome sujo na caixa? Como vocês podem ver aqui, pessoal, eu tô na parte de perguntas frequentes sobre poupança da Caixa Econômica Federal. Uma das primeiras perguntas é justamente essa, posso solicitar abertura com restrição no nome? Muita gente tem essa dúvida, não é só você. E sim, você pode ter restrição no seu nome, mas você não pode ter restrição cadastral no CPF, tá? Seu CPF tem que estar regular com a Receita Federal. O que quer dizer isso? Se você, por exemplo, não votou nas últimas eleições e está lá com pendência, tá? Com o CPF regular, você precisa, primeiramente, junto ao cartório, regularizar essa questão, pagar a multa que tiver que pagar, pra esse CPF ficar regular, pra que você possa abrir a sua conta poupança na Caixa Econômica Federal. Então, como vocês podem ver aqui, qualquer outra restrição cadastral não é impeditiva. Então, se você tiver com restrição financeira no seu nome, por exemplo, o seu nome foi incluído aí, foi incluso nos órgãos protetores de crédito, como SPC, Serasa, isso não importa, tá? Você consegue abrir sua conta poupança. Agora, se o seu CPF estiver irregular, porque, por exemplo, você não declarou imposto de renda, não votou, enfim, aí você não vai conseguir. Então, dá uma olhadinha primeiro no site da Receita Federal, eu vou deixar um vídeo aí abaixo, pra você consultar seu CPF, é muito simples e rápido, pode ser feito pelo celular, faz a consulta, depois você abre sua conta poupança, tá? É isso aí, espero ter ajudado. Quem queria saber se pode abrir conta poupança com restrição no nome, isso na Caixa Econômica Federal. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.